Olá galera, aqui é o Júlio César do canal Imperador das Serpentes E quem está chegando agora, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe Galera, deixa nos comentários aí se você tiver sugestão de trollagem aí Para nós trollar o menino sapeca também Eu estou com essa pasta aqui e eu vou trollar ela agora Vou passar nela, ele está dormindo ali Faz uma trollagem aqui agora, vamos seguir aqui Tchau 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 Tchau